Ele tem mais conta que nós é necessário Vambora navegar Tem madeira ai? Tem Quê? Não Eu acho que devia só pegar um negócio de portal Ou não O negócio de portal? Fazer portal? Não Vambora 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 Parece que sou o dono de um Chevet Vambora 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 Vai passar tudo ai? Vou dar uma volta na ilha Vambora 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 Obrigado. O Lung não lançou ainda. Qual? O Lung já é o... É o de macaco. Já lançou? Claro. Não lançou. A mãe nem tem. Pântano pra cá. Eu acho que tem muito maringunda ali. Você mata. Eita! A saída parece enorme. É bom, é bom, é bom. Está aqui perto. Eu vou cantar ali. Por que tem um marimbondo ali? Isso é planície? Esse pedacinho aqui é planície. Caraca, velho. Esse pedacinho aqui é planície. Caraca, velho. Esse pedacinho aqui é planície. Vem que o barco... Para. Acho que a gente está conectado com a ilha do boss. Não tem como passar ali. Achei que tinha. Uma base goblin. Vamos ver que eles fazem esse negócio aqui. Vai ser muito bom. Vou pedir fazer nessa pontinha aqui, mano. Você tem planície de um lado, prado no meio. E o pântano ali. E o pântano ali. É bom, é bom. O que eu vou fazer na planície. O que eu vou fazer na planície. O que a gente precisa do... Daqui a pouco é... Tem que estar cercado, né? Tem que fazer. Estrutura cercadinha. O que é? Falei? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que está conectado mesmo. Está conectado. O que é outro? Esse aqui é Prado. Esse aqui é Prado. O que é isso? 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 Que visibilidade horrível. Que tristeza. Mas... ... ... É a maniaça ilha que a gente está bem grande Praticamente um continente O outro pantano aqui Amém. E a alegria pessoal de me ensinar em que eu vou descer. Eu digo que não é verdade. Como é que eu vou descer? É um tanto jogo merda da escuridência. Eu vou descer em que nós não vamos descer. O que é uma pessoa que simplesmente joga Dead by the Might a sério que deve ter gastado Mano, porque eu vou rolando, eu vou rolando, eu vou rolando aqui, eu não sei o que vai parecer que eu já sei o que é Dead by Daylight Dead by Daylight, que você fala? Aham E assim? Os caras não são baratos, é vinte e conto caro Quatro da letra Mano, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A tag do jogo é Terror Psicológico, Segunda Guerra Mundial, Indie Casual e Conteúdo Sexual O que? Sabe sobre o que é o jogo? Não, não tem como saber O nome do jogo é Furry Feet Nossa, nossa Mano, o terror psicológico já começou, né? Abrir aí, eu tô errado não Não está errado, mano Não tem como saber Um tanto de jogo de Igual Um tanto de jogo rindo Tá, e um tanto de jogo rindo Os mapas da aí lá Ó, mosquito vinho Mano, esse jogo é 30 minutos Vou comprar ai Se não dá de comprar o jogo, só nas vezes não dá para andar para o GG, né? Nossa, véi O problema é que está realmente a 30 contas sem promoção nenhuma O nome do jogo é The Last Orgasm É um jogo extremamente questionável Ravester Quero te mostrar o negócio Te mandar até lá no Noi Noi Olha Ravester Olha o jeito que o personagem nesse jogo morre Não sei se vai aguentar a volta não Não sei se vai aguentar a volta não Não sei se vai aguentar É como um cara sobre o jogo, né? Ele é como um cara É um negócio não tá A gente tem que dar duas horas agora para entrar Vai desafogar Tem que parar aqui, tem quatro goblins ali Olha os goblins na esquerda Coitado É claro que eu estava vindo Vamos te dar uma porrada dentro do barco Olha os blocos lá Olha os bichos brigando ali É um barinho Se eu não tivesse em promoção, facilmente é uma parede para eu mandar para ele Uau, ah tá Não tivesse essa promoção Não consegue ser um jogo tão recadado desse para ir em promoção Calma meu fiel, vai funcionar agora né? Muita gente quer comprar, ver as promoção O pico de acesso da Steam no ano é agora Oh Prevention Vica Vica Por isso Tchau Vica 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 Vice Cav e Vica Vs Vem Sant Estão caçando você? Manin? Apareceu, estão caçando você aqui Olha os lobos, tem lobo aqui? O barco não quer acelerar Por que eles estão me caçando? É ataque de vila, de caça dela? Olha o cachorrinho Vem cachorrinho Ai, vai cachorrinho, deixa esse bicho que é que Fizer um ataque desse lá em casa, não soma nada da gente É a primeira vez que eu vejo esse aqui De lobo? Não, é de atacar a gente Olha o outro lobo aqui É a primeira vez que eu vejo É a primeira vez que eu vejo É a primeira vez que eu vejo Fora de casa Fora da casa Eu não sabia que dava assim, achei que o local O cachorrinho não? Eu também Acho que eles atualizaram isso Se a gente não estivesse no barco Se a gente não estivesse no barco A gente estava fugindo O vento não ajuda Não está aí Olha o que eu vejo A gente está em casa A gente não está em casa Olha o que eu vejo Não tem nada Você tem madeira aí? Tem Tem muitas madeiras Vou só parar aqui Eu vou ficar mais tranquilo nesse bar Eu vou ficar mais tranquilo nesse bar E eu vou ficar mais tranquilo nesse bar Você tem que tirar aqui E eu vou ficar mais tranquilo nesse bar Eu vou ficar mais carregando Você tem que tirar aqui E eu vou ficar mais tranquilo nesse bar Cara, em menos esse regente que realmente joga o jogo de replay é tão grande assim, pra ter tanto jogo. Então, o que que você falou? Ah, a quantidade de gente que joga esses jogos aí é tão grande assim, pra ter somente essa quantidade de jogos lá em 5. Mano, tudo é grande na internet. Só que você não vê, ué, isso aí é jogos obscuros. É. Quem compra não divulga, quem compra não fala. Eu achei que essa ilha era grande, mas ela é pequenininha. É pequenininha. É. 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 O que você jogou? Você nem deve ter mal? Não. Aí vai lá, tem cobra no meio. Sensacional. Criatividade. Não sei se que é enorme. Criatividade. Calvoi de zumbi zumbi zumbi. Tem um barquinho ali. Aqui. Da direita. Marcos? Ela. Marcos. Marcos. Tem um barquinho. É só um barquinho. Esse lugar é novo, olha o antigo! Coisa que tem ali, é petróleo? Não, o petróleo já tinha ali algum? Não, tinha não. Não, ele não tinha que sair, mas já tem um tempo. Eu sei que ele dropa alguma coisa importante. Quer matar? Não, ele taca fogo. E é fogo contínuo, tá? E se tacar esse barco, só isso dê pra gente. Caralho, vambora. Fica sem vento, pra sair daqui é uma bosta. Tô marcando um mapa e ir embora. Tchau. 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 E aí, oi, 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 oi. E aí, oi. E aí, oi. E aí, oi, oi. E aí, 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 oi. Ela vai ficar sem medo desse jogo. Ela tá cuidando de duas. É um jogo azul que parece até que é bacana, mas dá pra mim de produção, então não nem consigo conseguir. Obrigado. 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 É desses, cara. Mano, não tem sentido aí fazer um jogo desse jeito não, né? Será que é 40 segundos? Milhão de DLC. Esse mês de cada DLC é 50 conto na promoção. É um dos jogos mais populares da nossa época. É uma coisa que é. Coitada a vida dos outros. Na nossa época a gente tem Flory Fit. A gente tem um esterro de palhaço. Muito obrigado. A gente tem um esterro de palhaço. 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 Fica atrasado Eu falei, mano, a major começou e ele muda Eu acho que vai ficar mudando assim Mas, porra, isso que aconteceu, eu me dormi, eu falava mal Desde 11h da noite eu tava deitar, tinha pra dormir Aí, eu fiquei ansioso demais Aí, eu encontrei isso com ansiedade, eu acabei de dormir, tem uma hora rolando, então eu falei, quer saber? Blau, liguei major aqui, voltei tudo no PC, porque, cabrô, não consegue sair da manhã assim Meu Deus Ah, meu Deus, o que, mano? Você não ouviu falar do som dos outros? Eu já não consigo dormir, eu também, eu tô dormindo muito ansioso Fica rolando o badacão da tua, tá? Aí, agora, meu remédio pra dormir é meus fones de ouvido Eu ponho, ponho um podcast de notícia, alguma coisa assim, e vou dormir A questão é que eu não tive nada aqui, mas, essa semana é a segunda vez Eu fiz um pacote da cidade também, pessoal Bem sim Caralho, eu não tô sabendo de nada não, eu até esqueci de olhar essas coisas Caralho, duas horas Caralho Caralho Você já ia falar da E-Bus É uma bosta no primeiro dia Eles estão lá também? Nossa O que foi isso? Na Lima É uma bosta de produção Os sons da partida de todos os lados Todas O canal acho que não estava usando A hatch deve estar descascando De novo Toda a relação do jogo Que não estava funcionando A condição de vovô Que mudou Alguma coisa Não mudou nada Não mudou nada Não mudou nada Não mudou nada Depois você Você dá uma olhada Como se fosse a Messeia Opa! O barco está quicando O Crash está na promoção O Crash está na promoção Demorou, mas abaixou Crash 4 Crash 4 A Serpente vai aparecer Eu não enxergo nada nesse futuro A gente vai bater Vamos ver Fábios Não day Eu acabei de conseguir Eu acabei de me dizer Um Seu Nossa senhora! Não tem muita comida! Esqueci de comer, porque eu vou morrer! Você está atrás não? O que está fazendo? Ah não, está no lugar de baixo para lá. Está morrendo só, galera. Você pinto, mano. Mata ela, mano. A minha está indo embora. Estou ficando parado. Pegou tudo? O mecânico, acerta aí. Tô olhando aqui os jogos que eu vou comprar. Tô olhando aqui os jogos que eu vou comprar. Nossa, o Grounded está com a... 100k contra. Quem? Grounded. 400k? 100k contra. Ah, tá. Ele já é 400k contra. Poder que sim, ele está na Game Pass. Queria ajudar ele. Quem? Quem era que tinha falado? Tinha falado que ele ia entrar em promoção, hein, Maninho? Maninho. Doidão, dá umas contas. Olha que ele ia entrar em promoção. Não, não. Você falou que não entra. Você falou que não entra, Maninho. Não. Não, não vem não, Maninho. Começa, não. Está errado, já. Ah, sei que ele ia entrar em promoção, não. Mas falei que se entrassem em promoção, o Zimite ia ser baixo. Não sei. Ainda mais ele ainda. Você quer minerar o bicho ali, Maninho? Tem dois, olha. Que bicho? Está direito aí. Que bicho? Não sei. O Kraken. Eu não estou bem, não. Aí sumiu. Tá bom. Tá bom. Soldado. A gente tem um CalSA que joga. inker. Olha quem ganha o? Caso Hugo! Quem ganhou? A gente está muito bravo. Essa vez vai ser interessante. O Oeste tem almas. É. Cuidado que seus três está mais caro que o Adarine. Mentira. Está louco. Mentira, mentira. É prank, é prank. O preço dele é mais caro que o Adarine. Ele é R$257,00 e o Adarine é R$249,00. O Glass Legacy está em R$200,00. Quem? O Glass Legacy. Ah, tá. Essa aí é Baal. Pensando se eu compro Crash aqui ou não. Eu já nem vou comprar tantos jogos assim. Ah, eu tenho que acessar minha wishlist. Eu tenho que ver se não tem no PS5 alguns jogos. O Resident Evil baixou o preço. aqui está chiquez o preço. Localiza vai atender o outro lado. Não ainda o Arsenal abaixou. Abaixou nada. Não tem os nossos vão baixar só no final do ano. Vai abaixar só no final do ano. Eu não sei. Um olha é blocked. Amém. Eu acho que é um dos mais vendidos. Tem um jogo chamado Dave, um dos mais vendidos. E aí? E aí? Parece ser legal. A sombra da bunda que habita. E aí? Não, é dia 3 de julho. Não, é dia 3 de julho. Não, é dia 3. E aí? E aí? Nossa senhora, que tanto de vine nesse thumbnail. Olha o tipo da quest. E aí? E aí? E aí? Aham. Não, level 30 a gente não tá correndo. A gente nem sabe como é que é level 30. Eu sei um pouco mais, mas eu só sei do Rubik. Porque eu jogo turbo. Eu sou o único. Eu não sei o que é que a gente vai passar. Ah, não sei não. Vamos tentar aqui achar algum lugar. Não vou dar a volta não. Que carro que eu não sei o que é que vai passar. Ah, vai que eu vou dar um carro. Carro pra barco. Ah, vai que eu vou dar um carro aqui pra barco. Ah, vai, vai, vai. Então eu vou dar um 4 de barco. Ah, vai, vai. Um slot mais 2 no step. Ah, vai, minhas turbo. Ah, não tá, porra. E o cheiro também, eu cheiro aqui. Ah tá, tem Tex também, que deve ser um super carry, no level 30 Ah, o Tex ele ganhou 250 de dano, eu acho que isso da Leto é ruim comparado ao dos Não, ela é ruim, mas por Tex, é ataca de longe, universal, ataca speed Vira HC, põe o Daedalus aí, pronto Vira o HC também pra bater Deixa eu abrir esse jogo Nossa Você chegou a ver esse jogo, viu? Nada, pô, esse aí foi literalmente um dos jogos, às 7 da manhã já Caralho E ele, o que mais demorou a começar, ele está acabado com as 10 da manhã 10 nada, 11? Muita porra, ele acaba usando o modelo, que parece ser Tem que cuidar muito A base da Quest é literalmente somente Ou mesmo, com 70 minutos aqui, a base da Quest já tinha ido embora quase Mesmo assim, muita torre de pé Onde eu tô indo? Eu quero entender Os heróis da Quest são muito melhores Os heróis da Quest são muito melhores Os heróis da Quest Cada um dos irmãos Na Glaninha e Charger Não sei o que é Absurdo Cheio e Tex, pra mim, são os mais fracos do jogo Um herói Ultra Mega O Tec eu não acho tanto assim não Eu acho um baralho O Tec Eu acho a Underlord mais fraca Que o Tec Não A Underlord é o mais fracos do Tec Não O... Pode falar Se você for TP, as minas do Teco seguram bem Apesar que o Underlord no final de jogo dá o TP no anciente e blá 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 Pega a esquerda, pega o contorno aqui Passa nesse quadro Não meu filho, dá Ré Peraí, onde? Aqui, passa aqui Pega aqui Caralho, eu olhei errado Era aí que eu queria ir mesmo Dá Ré com esse barco Tô tentando Porque a Ré é pequena, não é essas coisas não Tô tentando Mh, eu vou atrás Tomei Eu vou atrás, não eu vou atrás Tomei 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que? Tu? Está malbrando um barco. A gente encontra esses bichos muito raros. Vai ser difícil que ele está a fundo. O que é pior que uma maldraga... Está maluco. Vou fazer as leis da física funcionarem. Pronto. Desce. Desce. Vou empurrar. Não, sei lá. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Eu estou tentando. É questão que o bicho não dá para cortar. Ah, desculpa. Deu. Bateu até lá em cima. Bateu até lá em cima. Bateu até lá em cima. Viu? Viu. 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 Só tem muita pedra Agora Agora vai Agora vai Agora vai A vela não deixa a gente alugar direito A vela não deixa a gente alugar A vela não deixa a gente alugar A vela não deixa a gente alugar Demora Essas pedras Estão apagando minha vida Vai maré Levanta Ajuda Maré A vela não deixa a gente alugar 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 Amém. O que é isso? Não tinha um wipe assim. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Você morreu? Para que você morreu? Um cinzento aí. O filho da puta do cinzento está levando meu carrinho para o mar? O mar? É, ele passou aqui e começou a verregar o bicho. Um carrinho para água. Cadê? Ah, tá. Ah, você pegou o carrinho, né? Só que... Mas como é que levou o carrinho para aí? Viagem aí. Ah, eu quero ver a dor. Certo. O que eu vi? Eu sou o O que é que faz a capa de lobo? Como que faz ela? Era a bancada, você sabe, não é? O que é que faz a capa de lobo? O que é que faz a capa de lobo? O que é que faz a capa de lobo? O que é que faz a capa de lobo? O que é que faz a capa de lobo? O que é que faz a capa de lobo? O que é que está cortando? 3.000 que você está carregando de peso também Caralho! Olha que pega! Ah, está tendo que ficar na posição Pode te ajudar a tirar um pouco de peso no caminho Eu vou tirando um pouco de peso no caminho Caralho, essa carne pesa Pesa demais Eu já fiz a capa separada Precisava de uma capa Meu set é capa e pronto Está perregar Caralho, desisto É só morrer que vai me arrasar É só morrer que vai me arrasar Também funciona Caralho Eu vou fazer o set de lobo Vou fazer o set de prata não Eu vou fazer o set de lobo Estou fazendo o set de lobo Estou fazendo o set de lobo Estou amendo Galera, mano Nossa, o B é down Eu falei para você usar o teclado Para você pegar a quantidade certa Eu uso o set de lobo Eu uso o set de lobo Não sei a quantidade que ele descarrega Nossa, o barco está dando grau Nossa, o barco está dando grau Que dificuldade Não vai durar muito tempo ele não Não deve dar para usar o carrinho Não deve dar para usar o carrinho Deve estar pesado Não tanto, mas deve estar pesado Dá para enxergar na base Que bosta essa base Nossa É mal localizada Muita tonelada dá para carregar Muita tonelada dá para usar o carrinho O set de lobo não precisa de prata não Muita tonelada dá para chegar No Onde está Não é que está Dizendo Não são Os altos Gente ele já está Não é que não é possível Eu acho que não é isso Eu já fiz isso O mito te mata? Não recebi dano. Deixa eu testar. Ora, ora, como que não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morrei. Vamos lá. Eu vi muita pele de lobo. E de frame. Vamos lá. 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 Eu preciso de cristal. Eu sou um usuário de armas pesadas. Eu não tenho nada de ver. A raiz fernida é assim que pega lá, mas é fácil, ela tem que matar o fernida Eu vou lá matar ele O índice é nóis Na verdade eu vou sair agora A luz Só de ser